E levou claramente a um colapso da atividade econômica. Eu assumi o compromisso de resolver e enfrentar isso. Isso aí falou-se essa tranquila, de que o país enfrentou esse programa e cortando na cara. E talvez só a legitimidade do voto de URWA neste momento possibilite essa pauta ser novamente colocada. E principalmente hoje, pela amplitude e pela solidariedade. Dá licença, aproveita que o homem saiu ali da toca. Mestre, eu vou perguntar um negócio pra você aí, cara. O sequestro do Lula que você falou aí, Jô, tá dando certo ou deu errado? Você é um bolsominion? Eu não. Eu sou um liberal minion. Não, você é um bobão, porque eu nunca falei isso. A verdade é o seguinte, eu quero me voluntariar pra formar um grupo com os juristas nos assessorando. Que se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele no embaixado. Não, você é um bobão, porque eu nunca falei isso. Não, você não falou, cara? Não, isso é fake news. E receber o pessoal do Sérgio Moro na bala? Também eu nunca falei. Ah não, mas tem vídeo seu falando isso? Não tem não. Não tem não? Pô, então beleza, eu vou editar e vou pôr aqui. Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender. Eu vou receber a turma dele na bala. Essa é a resposta sua, cara? E, Pedro, eu espero que você nunca seja presidinho. Obrigado. 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 Valeu. Tirou. E aí que foi? Vai dar pra me bater. Você acha que eu sou a Patrícia Pilar que você vai ter, rapá? E aí que foi? Vai dar pra me bater. Você acha que eu sou a Patrícia Pilar que você vai ter, rapá? É um frouxo mesmo, hein? É um frouxo mesmo. Ô, Ciro, tá fugindo? Frouxo. Aí o Ciro Gomes, cara, me bateu na cabeça. Fui o quê, velho? Faz o quê, meu? Vê o que é? Acessoria dele? Aqui é tudo caba macho, agora é tudo... Tá achando que você tá no Nordeste, ô, Ciro? Que você é coronelzão lá? Hein, ô, Ciro? Fugiu, brother? Fugiu? Olha, jogando o Guaraná em mim, velho. Olha só. Essa é a equipe do Ciro. Esse é o... Tá derrubando o Guaraná nele? Olha, jogando o Guaraná em mim, velho. Olha só. Esse é o cara que você quer ser presidente do Brasil. Aí, Ciro, tá indicando certinho a sua equipe, hein, brother? Ó, tá educando certinho. O pessoal joga a Guaraná, me dá tapa na cabeça. Ó, tá educando certinho. Obrigado.